Boa tarde, pessoal! E aí, como é que estão? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Ecampos, da Food Paper Design. Hoje eu tô super emocionada de estar aqui no estúdio novo do Brasil. Tô até arregada, gente. Olha, é sério que eu tô aqui, ó. Ó o Rô, meu, que vai ser meu ajudante hoje. Eu vou... eu vou falando com você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. E agora a gente tá em encontro marcado toda quinta-feira, 15 horas, tá bom? É a data aí, é a agenda da nossa live, tá? Toda quinta, 15 horas aqui no Instagram. Hoje a gente tá aí com a nossa professora, demonstradora, parceira, Tati Campos, arroba a Food Paper Design. Isso. Não é? É. Tati, só mais um pouquinho aí que tá chegando mais gente. Gente, vamos compartilhar a live. Se tiver alguém aí do meu grupo do WhatsApp, por favor, compartilha o link que estavam me pedindo, mas eu já fechei tudo aqui pra não ter barulhinho. Compartilho no grupo, compartilho em todos os grupos. E aí, vamos chamar a galera pra vir pra live da Tati. Eu falei que eu quero a meta de 100 pessoas. 100 pessoas? Tem que ter uma. O grupo tem 150? Não, mas eu vou ter só 10. Deixa só 10 que estiverem na live. Eu vou te falando aí quem tá. Tá bom. Pessoal, pra quem tá chegando agora, bem-vindos, tá? Vamos convidar aí os amigos pra vir pra live, as amigas, tá? A Tati vai ensinar hoje uma caixa, uma embalagem que a gente pode usar pra Páscoa, né? Mas é uma embalagem também que a gente pode usar pra vários fins, não é? Vários fins. Eu tava até comentando, porque essa caixinha, deixa eu mostrar ela aqui, ela tem a parte pra você colocar os docinhos, três docinhos, tá? E se você não quiser colocar o docinho, você tira essa parte e coloca alguma outra barrinha de chocolate. Eu até queria trazer o chocolate, gente, mas alguma formiga passou lá em casa e pegou o chocolate. Aí eu trouxe uns docinhos, mas a gente comeu também. Eu sabe, a gente já comeu os docinhos, porque eles viraram na minha mala e a gente comeu. Vamos dar uma boa tarde aqui pra quem tá chegando agora. Lilian, Nobre Arte. Dá pra ver que tem, ó, tá vendo? E aí, se eu não quiser os docinhos, eu tiro e eu posso colocar, dependendo da barrinha de chocolate, aqui dentro, ó, que fica com essa parte mais grossinha. Se eu não quiser essa parte, deixa eu ver se eu colei a minha, ó, que essas eu não colei. Ó, você pode usar ela assim. Cabe mais, tem outro tipo de chocolate aqui dentro. Legal. Vamos dar boa tarde aqui pra quem tá chegando? Boa tarde, quem tá chegando? Ah, Celi, Maria Isabel, Mamãe Feutrina Atelier, a Vivi, a Carmen de Paula. Um beijo, Carmen, que saudade de você. O Macaseiros, a Zélia, a Meg, Meg, um beijo. A Nanda, menina da avó. Ai, beijo, gente. Olha quanta gente chegando aqui na live. Pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, vamos compartilhar aí pra vir mais gente aí pra live. A Lilian também tá aqui. Leca Papier, Kátia Matos. A Letícia, a Kátia, todo mundo, olha, olha, olha quanta gente, hein. Tô esperando vocês, tô vendo ela. E hoje, gente, olha só, a Tati vai usar, né, lançamentos Repeteco, né, os papéis da nossa parceira Milita, Vergara. Gente, eu amei esse papel. Amei, amei, amei. E a Tati também vai usar o quê? Foio e Vila. A Foio Kio. E uma pergunta que sempre me fazem é se dá pra usar a Foio Kio no acetato. E dá sim, perfeitamente, pra usar no acetato. E pra você fazer uma tag, pra você decorar alguma caixinha. Quem me acompanha já viu que eu já fiz vários trabalhos com acetato, com a Foio Kio. Além de você também poder usar no papel. Pergunta em relação a ela se dá pra usar em algum sintético. Varia muito, tá, gente? Porque se você passa o dedinho, sai o Foio. Mas em alguns outros materiais a Foio Kio é maravilhosa. E com o sólho vai repeteco, né? E o bom também da Foio Kio, que nem eu, tenho uma impressora laser. Mas por que que eu gosto? Porque tem papéis que eu tenho lá que a minha laser não puxa, de gramatura alta. Então com a Foio Kio eu consigo usar em alguns papéis de gramatura alta. Como, por exemplo, agora, o acetato. Eu chego a cortar acetato de 40 micras, né? E dá pra usar com ela. Boa! Vamos começar, tá? Vamos! Então tá, aqui eu vou colocar o papel, o primeiro papelzinho na base. Não tá mostrando a tela do meu computador, mas eu vou começar agora. Vocês querem que eu grava a tela pra vocês? Pessoal, não precisa. Pode ser. Pode ser? Então só botar um tempinho, gente, que eu vou começar a colocar pra gravar a tela. Porque depois, se o pessoal quiser fazer uma edição, colocar no canal da gente também, no YouTube, pra vocês poderem caramelo, tá bom? Enquanto você tá aí fazendo a configuração da gravação da tela, eu vou mostrar os papéis, tá bom? Pro pessoal indicar. Ó, gente, esse papel aqui é o da Melita. Tá? É a coleção My Dear Genie. São sete modelos, né? Sete estampas. Não, são 14 estampas, né? São sete papéis com 14 estampas, porque é frente e velho, certo? Certo. Isso aí, olha só. Esse é um... Eu assisti o... Esse é o doido. Eu vi o detalhe de falar que de um lado tem a marca do papel, tudo e do outro lado não tem. Muito bem falado, Tati. Pessoal, o que a Tati tá se referindo é essa parte inferior do nosso papel, onde nele contém todas as informações obrigatórias, código de barra, código do produto, porém no verso a folha é inteira, então você consegue usufruir de todo o material. Olha só que estampa linda, uma estampa escura, vintage, né, Romy? Muito bonita. Olha só. Inspirado na autora... Jane Austen. Jane Austen, perfeito. E a gente podia mudar, vamos fazer um mesmo, fazer com aquele ali, né, que eu tô dando um tipo de... Ah, mas pode, acho que vai ficar mais legal, hein? Olha só, que bacana. Ah, usa o azul. O azul? As fases são de cor mais amarranzada, o negócio vai ficar bonito, ó. Ah, acho que esse aqui vai... Quando você vai gostando, eu vou colocar esse azul aqui na base. Perfeito. Olha só, pessoal. Essa coleção, ela está um espetáculo. E se você quiser conferir todas as folhas, tamanho bonitinho, e quiser conhecer um pouquinho mais sobre a coleção, basta acessar o site EscrepeBrasil.com.br Barra Loja. Repetindo, EscrepeBrasil.com.br Barra Loja. Elane passou aqui, manda um abraço pra Tati, pro Rômio, pra mim. Ô, Rômio, eu pulei um comentário aqui, mas elogiaram a sua camisa. Ah, obrigado. Linda camisa que eu amo. A gente tá de pôr contrastante, né? Assim eu não apago a Tati. Eu tava olhando aqui, você me amei. A Tati me apaga, né, Tati? Eu tava olhando a meia, gente, porque ele também usa umas meias de vez em quando, muito legal, hein? É meia estilosa. Por direita, eu tô usando. Tá até olhando aqui. Turim Arte Papel. Eba vai começar a aula com uma professora super e mega acessível. Com muita didática e experiência. Só elogios. Só elogios pra você, hein, Tati? Olha, ó. Mais um aqui. Amo esses papéis florais, assim. Saudade de Scrapper. É isso aí. Pessoal, como eu falei pra vocês, eu já coloquei o papel aqui da caixinha principal, que é essa parte de fora aqui, tá? Eu vou cortar a caixinha, pra mostrar, né? O papel, né, depois eu montando. E depois eu vou dar a super dica pra vocês de como foi que eu fiz, né? O foil no acetato. E veja que eu vou pedir pro Sábio colocar um pouquinho, mas sabe que ficou preenchimento perfeitinho. Parece que foi impresso numa laser e passava na mente, sabe, pro foil. Ficou muito bem enchido, tá? Ficou lindo, lindo. E aí vai ter uma dica que eu vou dar pra vocês, depois vocês vão ver. Vamos lá, coloca pra cortar. Ó, quero ver. E o que eu vou fazer? O que é meio corte? Eu vou fazer meio corte. Eu gosto muito de trabalhar com meio corte. E o que que acontece? Aqui eu tô trabalhando com três cores de linha. Eu tô trabalhando com a vermelha. Tô vendo daqui. A preta. Que é o corte. E a azul. O que que é azul? A azul é do preenchimento da foto. Ah, tipo caneta. Isso, a caneta. Desenho. A vermelha vai ser o meu vinco e a preta vai ser o meu corte. Nesse vídeo que eu tô gravando pra vocês aqui, que depois o pessoal vai compartilhar, vocês vão poder entender um pouquinho melhor. Mas qualquer dúvida, deixa aí na caixinha de perguntas ou manda aí que a gente vai respondendo, tá? Então, uma pergunta. Quando a gente for usar Fire Quill, a gente tem que, com uma coisa assim de corte, de embalagem, tem que ter essas configurações aí. Essas de corpos. De corte, do vinco, do meio corte. Isso. E da canetinha. E da canetinha. Beleza. Dá até pra você fazer com uma cor só? Dá. Mas o legal mesmo é você fazer com duas cores de linha, tá? Então, quando eu vou clicar e me enviar, já que eu tô trabalhando por cor de linha, eu não vou naquele corte simples. Se eu for no corte simples, ele vai mostrar que vai cortar tudo. Então, eu vou por cor de linha. E na cor de linha, eu posso decidir também qual que é a ordem que eu quero. Se eu quero que corte primeiro, ou que vinque primeiro, ou que faça a caneta primeiro, tá? E qual que você prefere? Eu prefiro trabalhar primeiro com o vinco e depois com o corte. Com o corte. Então, aqui ó, eu vou colocar agora aqui o meu vinco, vou tirar o meu azul e vou colocar o meu corte, que é o preto, tá bom? Sempre, sempre, gente, também fazer uma configuração, assim, um teste de corte, tá? Vocês ficam sempre perguntando qual que é a configuração de lâmina. E isso varia muito do estado da lâmina de vocês. Então, eu sempre faço o teste, cheguei aqui mais cedo. Já testei, só o corte, não testei o vinco. Mas o vinco eu já tenho uma noçãozinha, vou colocar menor. O que que eu tô colocando aqui na minha configuração? Todas eu coloquei o papel, só que aqui vai ser o vinco, tá? O papel vai ser cortar e a força desse corte, que vai estar na minha lâmina 3, eu vou colocar na lâmina 1, tá? Porque esse aqui é um papelzinho mais delicado. Só vai passar por cima. Só vai passar por cima. Vou colocar um 2zinho aqui e a velocidade eu vou colocar, vou deixar o 9. Já o corte também vai ser o material ou papel. Vai ser uma passada e a configuração eu vou deixar na 29, tá? Se eu ver ali que não cortou, eu dou mais uma dica pra vocês de como pode fazer antes de vocês tirarem a base da máquina, tá? Então, vamos lá. Se não cortar, a gente volta pra dica. É isso aí. Enquanto você tá aí, Tati, a papelaria criativa. Para facilitar, eu sempre deixo a mesma cor de linha, para corte e para vinco. Preto corta, vermelho vinca. Então, ela padroniza pra que ela não confunda as cores. Ela sempre utiliza as mesmas cores. Eu também sempre procuro fazer isso, sabe? Nas minhas caixinhas tá tudo padronizado. E eu já deixo... E até porque alguns arquivos meus eu corto tanto na ciruguesa como na ciruguesa, né? Legal. Ah, uma perguntinha que não quer calar, Tati. O arquivo vai estar disponível pra gente realizar? Vai, está disponível. A gente já ativa 100 pessoas. É, tem que ter... Ah, a gente tem que ter... Vamos fazer o seguinte. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar essa live. Curte bastante. Que daqui a pouco a gente fala se a gente vai liberar ou não. E aonde iremos liberar? Iremos liberar em... 100 pessoas porque eu também quero esse arquivo. Por favor, né? Iremos liberar em um local diferente hoje, tá? Hum... Tan, 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 tan... Ó, já carreguei aqui a minha base. Na máquina, tá? E agora eu vou mandar cortar. Vamos lá. Ó, ela está fazendo a configuração. Lembrando que na câmera 1, gente, tá? É sempre aqui, ó. Ela anda no 1 e também vai fazer. Depois futuramente a Foio Kill também vai ser no carrinho 1, tá? No 1. Ó, gente, pra quem está chegando agora, boa tarde. Eu sou o Romeu. Estou aqui com a nossa convidada hoje, a professora Tati Campos. Ela está nos ensinando aqui a fazer essa embalagem de páscoa super bacana. Tá? Ela está usando aí os papéis novos. O lançamento Repeteco Tracks. Coleção My Dear James, a nossa parceira Milita Vergara. É bem legal que essa embalagem você pode usar aí, ó. No dia das mães, né? No dia patrósse. No dia dos namorados. No dia dos professores. O que mais? É, dependendo da coleção, dá pra gente utilizar pra várias temáticas, né? No dia do amigo quiser mandar pra mim, que eu sabe, a gente aceita. A gente aceita, a gente aceita. Depois a gente vai mandar o endereço daqui. Você tem que verificar se cortou, tá vendo? Cortou? Cortou. Se não tivesse cortado, eu não iria descarregar a minha base. Nossa, você já cortou? Já. Eu iria só aumentar a minha força de pote e mandar cortar novamente antes de descarregar a base. Tá? Tá, que eu vou tirar. Tati, agora qual papel? Agora eu trouxe um que eu amo, gente. Que eu amo cardstock. Cardstock. Tem um cardstock, uma luzinha aí embaixo. Gente, eu estou aqui com o nosso carrinho novinho. Lançamento também. A Tati aqui só tá babando. Vamos mostrar? Depois. Vamos, depois a gente mostra pro pessoalzinho. Isso tá tudo bem organizado. Eu tô virando pra cá toda hora. E deixa eu dar também mais uma dica pra vocês. Aproveitando que eu tô aqui a primeira vez, eu tô dando um monte de dica. Mas eu vou deixar algumas pra depois, pra vocês pra eu poder voltar, tá? Gente, tá vendo aqui, ó? Marrom bombom. Quando vocês forem fazer um personagem negro, uma dica que eu dou é pra vocês comprarem os cardstock. Porque tem várias tonalidades de marrom, tá? Eu tenho até o costume de brincar com o pessoal que eu falo que eu não sou Pauline Cruz, eu sou cardstock. Por causa da cor. Adorei, adorei. É, porque assim tem, porque eu já vi o pessoal, assim, a gente vai fazer pessoas negras, né? Tem uns marroms mais, mas tem gente que usa preto ou outro marrom cardstock, não tem várias tonalidades. Aí, olha aí, como é? Eu acho que vincou demais. Você acha que vincou demais? Destacou. Destacou o pedaço. Ai, meu bom, eu tenho que vincou demais, gente. Eu vou cortar outro. Corta outro. Ó, a base é muito boa aqui. É, eu acho que é porque a base é nova. A base é nova, né? Nova, vincou essa base. Enquanto isso, pessoal, saibam que o site, para acessar a nossa loja virtual, tá disponível aqui embaixo. Gente, ó, eu coloquei, eu fiquei meio assim, eu tinha que falar do vincou 1, aí desculpa, sabe? Aí eu amentei pro vincou 2, e aí acabou. Destacando, a gente vai cortar a outra. Vamos cortar a outra. Eu não tinha feito o teste de vincos, eu tinha feito o de corte. Não, não tem problema não, o pessoal adora ver a Camel cortando. E, Tati, o pessoal, vamos supor que tem alguém aqui que tá interessado em comprar a Camel, vai fazer, ah, tá olhando aqui, tava na dúvida de comprar, mas viu a Tati mexendo, vai realizar a compra. Ela vai acessar o nosso site. Sim. E tem cupom de desconto da Tati lá? Tem, o cupom CUTPAPER. CUTPAPER. O cupom soco especial pra vocês, tá? E tem, comprou, falou, tem o suporte VIP da Tati também. Apesar de todas as máquinas que você compra aqui com o Escrito Brasil, vai concurso, tem o pessoal do suporte, tem tudo. Mas eu também dou um suportezinho pra quem, tipo, o que quiser, tá? Legal, legal. Ó, quem chegou aqui na nossa live, Rômio? Noeli Brandão, que foi a ganhadora do nosso sorteio, exatamente. Ela falou que tava ansiosa pra assistir a live de hoje também, eu bati um papo com ela. Noeli, seu prêmio, daqui a pouquinho a gente vai falar pra você, vai realizar o envio, tá? O código de rastreio, a gente vai disponibilizar tudo isso pra você, tá bom? E aí, quando chegar, você faz um stories, né, Rômio, pra gente, marca Escraque Brasil. É um prazer ter você aqui, minha querida. Eu fiquei ali também, pensando pra me ganhar. Pô, o pessoal tá perguntando aqui se teremos sorteio hoje. Hoje não, tá, pessoal? Mas, acalme, fique por dentro. Temos muita novidade. Olha ali, a máquina já cortando. Velocidade incrível, maravilhosa. Gente, eu nunca coloquei ela pra cortar na velocidade de 30, vocês acreditam? Nunca? Nunca. Podia fazer um teste depois, hein, Tati? Podia, né? Fazer um teste. Ela vai cortar na velocidade de 30. É porque eu tive uma máquina que você colocava na velocidade dela, parecia que a máquina ia, né? É eclipse, né? Você vai colar, voo. Cortou. Cortou. Tati, eu adorei essa dica que você falou. Caso não tivesse cortado, poderia mandar novamente o corte. É, porque quando eu mandei uma mudadinha aqui no corte, aí a gente tem que fazer isso, né, dar uma olhadinha pra ver se ficou tudo bonitinho. Cida Arte, cheguei. Boa tarde, boa tarde, minha querida. Já compartilha essa live. Convida suas amigas, seus amigos, porque o conteúdo tá muito top. Foi, Romel? Tirou 7. Iba. Lembrando, ó, não sei se vocês estão dando pra ver, que o Romel está tirando o papel da base, tá? Ah, essa é uma dica muito importante, né, Tati? Pra não ficar o papel envergadinho. Todo mundo reclama, né, que a base vai ser lá de uma hora, não sei o que, não sei o que. Mas olha só. Nessa hora. Ela ajuda aí a tirar o papel desse jeito, né? Acho que é o jeito mais correto mesmo. Isso. Não sei se é o jeito mais correto. Eu sou saco, não é, Romel? Não sei. Sou raiva. Tati, arrasa o nosso projeto. Tá perfeito agora, gente? Tá perfeito, Romel? Não destacou. Não destacou? Então agora eu vou cortar a segunda parte da nossa caixinha. O live, Tati, você tá arrasando aqui na live. Obrigada. E o pessoal rasgando elogios pra você. Olha só. Ai, gente. Parabéns, hein? Eu, assim, eu tento me controlar porque eu sou muito espivitada. Não vai chorar. Não, não vou chorar. Não, é que eu sou falência chorando, eu sou muito espivitada, né? Aí eu tento me controlar um pouquinho. Olha, é só elogios aqui pra você. Tati arrasou. Já estamos compartilhando o nosso grupo. Isso. Tati, amiga, sempre arrasando. Nossa, Tati, legião de fãs aqui, hein? Parabéns, hein? Não, não vou falar, né? Meus paper lovers são maravilhosos. Se eu segurei agora, vai faltar mais. São maravilhosos. Agora você vai cortar? Vai cortar? Agora eu vou cortar e vincar o papel cardstock. 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 Que eu amo, amo, amo cardstock. Olha, esse jeitinho espivitada é que nos ganha. Bem espivitada. Ela é muito carismática, né, Romulo? Nossa. Muito carismática. Visitando ela com as colchãozinhas de orelha, né? Que eu tenho que controlar um pouquinho. Ah, ó. Por favor, falem sobre as canetas de foil. Isabel, pode deixar. A gente, daqui a pouquinho, a gente vai utilizar ela, né, Tati? Isso, a gente vai usar a foil que eu tirei ali pra vocês verem o Romulo montando a primeira parte da caixinha, ó. Tá. A foil aqui e o aqui, ó. Ah, perfeito. Aí o Romulo dá uma explicaçãozinha bem bonitinha sobre ela, né, Romulo? A gente... Olha só pra vocês, pessoal. Gente, detalhe dessa caixinha. Não foi cola. Você falou um pouquinho de cola aqui. Apesar... Isso daí. O que que acontece? Isso aqui? Isso. Esse modelinho dessa caixinha, ele é pra você poder mandar ele assim, sem cola, pra cliente montar. Montar? Isso. Aí a cliente, depois do Brasil, pode passar um pouquinho de cola, porque ela vai ser maravilhosa. Aqui, ó. Cola repetitiva. Aí, ó. Isso. Olha, eu vou dar um zoom aqui, pessoal, vendo. Olha. Vou dar um zoom aqui pra você que não conhece a cola repetitiva. Vamos lá. Aqui, um zoom no Romulo. Isso. Ó, pessoal. Agora... Deixa eu ver se eu for a ideia. Eu não dei a configuração do pote. Então, eu não sei se cortou o cadastró. Mas se não cortou, a gente vai e corta de novo. Tá? Porque ele é mais docinho do que o outro papel que a gente tava usando. Ah, eu adorei essa dica que você deu. Porque aí a gente pode trabalhar com mais cautela, né? Pode, pode. Pode trabalhar com calma. Vamos lá, ela vai fazer o teste ali pra ver se cortou. Não cortou. Não cortou. Aí, o que eu vou fazer? Não descargue. Porque assim, por mais que tenha marcação, às vezes pode acontecer da gente não colocar exatamente no mesmo lugar. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou aumentar a minha força de corte, tá? Vou colocar aqui dois. E outra coisa, o vinco, o vinco acho que tá legal. Não, vou aumentar também do vinco, porque ele é um papelzinho mais grosso. Então, eu ia deixar o vinco pra não fazer ele agora. Vamos lá. Esse aqui não pode vincar mais, não, porque eu tô só um papel. A gente tem mais aqui. É, né? Não, relaxa. Tô só umzinho ali. Olha, chuva de likes aqui para a nossa amiga Tati, nossa professora. Manpete, tem que pedir muito coraçãozinho aí. Bastante coraçãozinho. Bastante coraçãozinho. Compartilhe. Estamos chegando a 30. Vamos fazer uma meta, então? Se eu chegar a 35, 40... Pra gente fazer o quê? Pra gente liberar o arquivo. E aí o arquivo a gente vai liberar no nosso Telegram. Gente, eu não tô no Telegram. Tem um Telegram da Scrap Brasil, que a gente divulga material exclusivo pro pessoal do Telegram. Deixa eu entrar no Telegram, já. Olha, eu não vou no Telegram. Mas eu já entrei num outro perfil que eles colocaram aqui também, viu? Olha, eu já tô botando das lives passadas. Olha, eu tô botando das lives passadas. Olha, eu tô botando das lives passadas. O top. Ah, fez o bico. Fez. Eu deixei ele um pouquinho mais forte. Vou dar um zoom aqui. Isso. GB Artes Criativas. Boa tarde. Boa tarde. E aí, quem tem silhuete aí? Manda o dedinho pra cima Quem tem silhuete Quem já tá com as encomendas de páscoa Eu hoje tava conversando com o pessoal Tem gente que ainda não tem Eu já tô com algumas encomendinhas de páscoa O que chega mais de encomenda de páscoa pra você, Tati? Então, agora eu coloquei Eu tenho um coelhinho que eu fiz Que é um coelhinho que eu falei Que já é um coelhinho bem batido Que é um coelhinho que vai dar bom pro meu dia na escola Eu tenho uma cestinha de páscoa Que eu mando pras empresas Aí eles colocam o chocolatinho na recepção É o negócio do coelho Eu adoro esse coelho A cestinha, né? Eu tenho a cestinha e tem aquele que também Sai a cabecinha Ah, ele dá um trabalho, né? Não dá Não dá cabeça, eu prefiro a cestinha Eu tenho... Vamos ver se agora eu coloquei certinho Se cortou? Ó Agora cortou Viu? Então vamos descarregar E essa caixinha por incrível que pareça até saiu O que eu tava comentando até hoje com os meus seguidores É assim, o que tá acontecendo comigo Que tem muitas clientes que ele alojou a completa com um doce E eu não trabalho com alimentos Então eu tô entrando em contato com algumas doceiras, né? Boleiras pra elas poderem estar fazendo essa parceria legal pra gente E outra Eu não sei como Eu tava até com o mundo pensando nisso Eu não sei se é no Japão Onde que é Que país que é Que uma embalagem é muito importante Eles dão muito valor na embalagem, né? Dizem que se você mandar um produto Assim, mal embalado Tudo mais O pessoal já tem falta de receita É Japão ou não? É Japão? Então a caixinha, gente Você vê que uma caixinha bem feitinha Já é um mimo E quem me segue também sabe Que eu adoro guardar caixinha, né? Eu, claro Nossa, você tá rindo, mas é sério Que legal, que legal Olha, eu deixei passar aqui Quem era a nossa consumidora Mas a gente elogiu a camisa do Rommel Que, diga, a despassagem é muito bonita Mas também perguntaram sobre o seu colar O seu brinco Gente, pelo meu Que eu tenho que ensinando a fazer o colar Ah, então, pessoal Dá uma conferida no Wills da Tati Qual que é o seu Instagram, Tati? Arroba CoutiPaperDesign CoutiPaperDesign As amigas da Tati Coloca aqui Isso O Instagram dela, por gentileza Engraçado que eu fiz esse colar Numa outra live E aí minha tia já pediu Minha filha já pediu Um monte de gente já pediu Ai, eu acabei vendendo o colar Também E, gente Vou falar pra vocês Custo Uns 5 reais Estou vendendo a pinta Se alguém quiser comprar também Pode entrar e contar comigo Muito bom, Tati Arrebentada Só que daí eu boto Uma outra pota de recorte Que a gente tem aqui também Perfeito Vamos ver aqui Conseguiu dobrar isso? Ah, foi a Pri que elogiou sua camisa, Rômio Eu não tinha visto Foi ela que elogiou Obrigado Aqui tem que ficar A gente vai dobrando Eu estou esperando o Rômio terminar de dobrar aqui Já já vim com uma dica pra vocês Qual dica? Do folho Eu tenho que dar o cuidado Porque esse arquivo eu nunca fiz Nunca mexi com ele A gente a primeira vez fica assim, né? É Cadê a linha de vinco? A chumpe Pronto Toda sem colinha Achou? Achou Ficou meio transparente, né? Transparente? Transparente assim Como visível ali Ah, sim Não vai se enxergar Tá, eu vou mudando aqui a outra parte É Na tarizinha Deixa eu ver se está aqui Eu vou depois, pessoal Ver a fonte pra vocês também, tá? Ah, legal O pessoal sempre pergunta Qual a fonte? Eu vou clicar aqui O Homer Se for falar bem em inglês Assim, o Homer Tá doido Você fala aí, Homer Qual que é a fonte que eu estou usando? A mystery script A mystery script A gente vai deixar Tanto junto com o arquivo, Tati A gente deixa também A fonte também O nome da fonte Pro pessoal É Pegar e conseguir fazer Reproduzir o material Pra você que ficou interessado No nosso grupo do Telegram Basta acessar Assim que encerrar a live Basta acessar o link Na nossa biografia E lá vai ter o linkzinho do Telegram Você clicando Quando você já participa Do nosso grupo Eu vou ver se Assim, apesar de eu estar gravando Deixa eu só desligar a máquina aqui De eu estar gravando Eu vou virar o meu computador um pouquinho Pra ver se o site Consegue pegar aqui Pra vocês verem Gente, é... Eu tenho os dois estúdios pagos Tanto o estúdio Edition Como o estúdio Business Pra quem quiser Pode estar comprando também Lá no site da Estreco Brasil Usando o cupom cutie paper E vale muito a pena Ter o estúdio pago É um exemplo que eu dou pra vocês Eu tenho também na minha casa O Photoshop E o Illustrator Eu sou assinante E eu pago com desconto Por causa da faculdade do meu filho E eu tenho o Corel Que eu comprei agora O Corel 2021 A diferença do estúdio Que você compra O Pago É que toda atualização Você vai ter Todas as atualizações Vai estar disponíveis pra vocês Já, por exemplo, o Corel Se eu quiser O Corel mais recente Com os novos avanços Eu vou ter que comprar E não é barato E o Photoshop também Parei de assinar Não tenho mais, tá? E o Free Que ele tem uma versãozinha Free Não tem tantos recursos Como a gente bosta Então vale muito a pena Vocês terem Um estúdio pago E um outro detalhe Assim, pode ter o Edition E pode ter o Business A vantagem de ter o Business Por exemplo Eu tenho a Cricut Já tive a Eclipse também E tenho a Cricut Eu uso muito a Silhouette Pra criar os meus arquivos E salvo em SVG E posso cortar Na Cricut Tranquilamente Tá? Então, assim A Cricut é uma super máquina Que nós precisamos A Silhouette E o pessoal fala Tati, mas lá não tem como Criar muito Nada te impede De criar em outro programa Porque tem esse papel Até no estúdio E levar pra lá Tá? Legal Então, aqui ó Eu falo de uma luz Até falta o diário Eu só falo Fala, fala, fala Fala Aqui, tá dando pra ver? Sabe? Deixa eu dar um zoom aqui Aê Eu tô com o meu texto aqui Aqui embaixo No meu estúdio Como eu tenho O estúdio Business É a última opção Eu não vou conseguir enxergar Aqui qual que é o nome Da ferramenta Abrir janela De alinhamento A primeira opção Eu tenho aqui Que é pra você fazer Vários risquinhos Né? Que antigamente O que a gente fazia? Vários deslocamentos Interno Até ir preenchendo A fonte Pra poder fazer Usar qual e o que Agora tem esse recurso No estúdio Então eu clico aqui Na terceira opção Quando eu abri Você viu que já ficou Com um risquinho? Sim Só que daí eu vou colocar A 0,200 Deixa eu virar só um pouquinho Pra ver Qual que é a função? Aqui Deixa eu ver aqui embaixo É a Abrir janela De alinhamento Tá Alinhamento É baixo Depois eu vou colocar aqui Eu vou colocar o 0 Deixa eu vir Limpo Deixa eu achar que ele é certinho Tá? Pra ficar bonitinho 0,20 Deixa eu colocar Deixa eu dar um Cadê o ele? Olha como é que ficou O estacinho mais Tietinho um do outro E assim que é o truque Que eu tô usando Só que também tenho Aqui a opção De criar uma linha Deixa eu dar um zoom Ah, você não precisa Mas fazer deslocamento Interno? Não Só Tá vendo que tem vários E vários risquinhos? E agora eu crio também Uma linha em volta Pra ficar bem mais Preenchidinha Ah, tá O contorno O contorno Em volta Eu gosto E esse recurso Vocês encontram No estúdio Business Tá? É só no Business? No Edition também Mas o Business Qual que é a vantagem No Free? No Free tem Só não tem a bordinha Em volta No Free tem também Mas não tem a bordinha Em volta E o Business Antigamente A gente não conseguia salvar Em SBG desse jeito E levar pro DS Agora dá pra fazer Já fiz o teste hoje Tá funcionando perfeitinho Vai com as linhas Do preenchimento lá Rapidinho No Eclipse tinha essa função? Tinha A Eclipse tinha Aí ó Ficou Então é assim que eu fiz O meu texto Tá? E aí o que eu fiz depois? Eu soldei O meu texto não tá soldado Então eu vou soldar E vou deixar ele do tamanho Da minha tag O que eu quero fazer Qual que é a tag? A tag é um Tá aqui? Isso A tag é um acetato Você vai cortar na hora? Vou cortar na hora Tá E primeiro a gente vai colocar na base Colocar o córreo Entendeu? Colocar a fitinha aí Olha gente O Rômeu já montou aqui Olha só que bonitinho Que ficou Ah eu gostei dessa cor clarinha aqui Ficou legal Não ficou? Ficou Gostei Só vou ler um docinho né? Vou deixar assim Sobrando Ideia minha O que? Do papel O lindo É Foil dourado Gente Antes de começar Vou lá Deixa eu falar pra vocês Do foil Repeteco O foil Repeteco Foil de excelente Qualidade O melhor custo-benefício Do mercado Tá? São várias cores Aqui eu tenho algumas Opa E a gente tem dois tipos De foil Tem tanto pra foil Que a gente pode usar Com as máquinas E também tem a foil Pra mink Que pra grudar no papel O material precisa ser Com impressão a laser Então Essas daqui São cores bem bacanas Tem o verde Tem o roxo Tem o prata Tem mais cores Ou só essas? Tem mais cores Tem dourado Tem o rose gold São cores lindas 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 Cada rolo Vem dois metros e meio Tá? Isso é bastante No nosso site Vocês vão encontrar Um valor unitário De trinta e seis E noventa Tá bom? Esse daqui Para foil E o legal É que ele rende Muito 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 Top Vem num tamanho De trinta e meia Um tamanho De papel discreto Mas A gente pega Só um pedacinho Dele Então por isso Que ele rende muito Uma dica Que eu vou dar Pra vocês É Usem com uma base Que tem imã No caso Esse da Uiá Com uma régua Também que tem imã No caso Eu sou canhão Então vou colocar Ao contrário E pra ficar mais fácil De cortar Eu uso o cortador Circular Isso que eu ia falar Eu só uso o circular Olha só No caso Vou ter esse da Uiá Olha que legal Esse tamanhinho Esse cortador É maravilhoso Esse eu não tenho O meu é o É o da Cricut Esse cortador aí Esse daí É bem legal Porque ele é bem pequenininho Você pode colocar No estojo Na bolsa Segurando Pra você ver Você fecha ele E não corre o risco De danificar alguma coisa E o que é legal Gente Com a tesoura A gente tem que ir cortando Certo E pode engasgar Com o cortador circular Não Porque ele vai deslizar Sobre o foio Olha só A gente não puxa Entendeu? É a lâmina Que está deslizando Sobre o material Tem um tacetinho Que você pôr a pressão Do dedo Tem aqui Não conhecia gente Já está no doce Como eu sou canhoto Na verdade não Gente Eu sou só canhoto Para escrever Agora estou vivo Eu estou com a mão direita Eu uso a tesoura Com a mão direita Cortador circular Também Desculpa Enganei vocês Sou um bidestre Olha só o foio Cortadinho Deixa eu mostrar aqui Onde eu posiciono Olha só Para cortar menor Aqui também Que eu preciso de foio Só deixa eu só ler Os comentários aqui Fomos alguns comentários Importantes A Helena perguntou Se fica legal Utilizar esse foio Com as canetas Uma caneta Sim Esse foio Para a família Foio Tanto caneta Quanto para As ponteiras de máquina E quanto Quanto centímetro De foio A Helena falou Que acha lindo As cores dos nossos foios E que dura muito A Rita Falou assim Boa tarde Passando para dar um oi Para vocês Rita Mazotti Rita Boa tarde A Rita vem Fala a agenda De lives aí Romulo Vocês lembram De cabeça Não lembro Não lembra Mas a gente vai ter Rita A gente vai ter Isso A gente vai ter A professora Jaque Da nossa linha de confeitaria A Jaque vai ensinar Aqui um bolo Bem legal Para a gente fazer Para o dia do confeiteiro E eu vou ensinar A fazer um topo de bolo Para enfeitar o bolo É A gente fez essa experiência Há um tempinho atrás De misturar confeitaria Com escrepe E a gente recebeu Um feedback muito bacana E a gente está postando Nessa live novamente Então a gente vai trazer Mais uma representante Do departamento De confeitaria E vai juntar Confeitaria com escrepe E vamos ver Isso aí Vai ficar bem legal Vai ficar bem bacana Tem cima do balcão Tem cima do balcão Qual que é a gente Aí ó Onde a sua mão está Do lado da sua mão de esquerda Isso A Turinha Arte Papel Pergunta Falou assim Que fofo esse cortador É da We Are Isso mesmo Ele é da We Are Ele é super fofo Ele é compacto Ele é retrato Você consegue fechar ele E guardar na sua bolsa Sem medo de estragar Qualquer outra coisa Que esteja do lado Então ele é muito bacana Dá para colocar no bolso Dá para transportar Lindo Ele é muito bom Então Ó A Foil Kill Quando você compra ela Você pode usar Nas suas protas de reforço Seja silhuete Seja clicante Seja eclipse Ou seja scancote Tem o adaptador O que acontece? Quando a câmera 4 Foi lançada depois E dá para você usar Aqueles suportezinhos Que vem na câmera Só que fica muito mais prático Você usar com este adaptador aqui E este adaptador Só tem quem compra A Foil Kill Aqui na Estepta Z Isso mesmo Ele é um adaptadorzinho Que vai junto Para quem comprar aqui Viu? Se você comprou Você vai receber Tanto que Esse adaptador Você vai comprar A Foil Kill No caso Eu vou colocar aqui Ó Tá? Vou ver aqui Eu vou Eu não tenho opção De ligar na bateria Eu vou ligar aqui O meu notebook Espera esquentar um pouquinho Eu assim Eu estou fazendo Como que eu faço Geralmente Lá em casa Deixa eu ligar A máquina do outro lado Então peraí Ali você já posicionou Na base O Foil E você esticou ele E fixou ele bem Com o washi tape Bem esticadinho Vamos estar certinho Aqui na colocar E vou deixar ela esquentar Aqui um pouquinho E assim Na Você conectou no notebook Tá Tá conectado aqui Ó A luzinha tá acesa Tá esquentando Ele não esquenta assim Pra você queimar não Deixei ele aqui Tem gente que já deixa Na máquina Eu e o Tati Tenho o costume De já deixar aqui do lado Tá bom? Tá E sempre aqui Vai ser no carrinho 1 Tá? Em relação a make 4 Vai ser no carrinho 1 E Make Ó Silhouette Gente Silhouette Gente É muito difícil Assim Esse negócio De você ter um monte De máquina Tem hora que eu estou falando De equipe Make E tudo mais Mas vocês estão entendendo Quantas máquinas Você tem Tati? Hoje eu só estou com duas lá Duas Quantas você já teve Ao longo dessas Três modelos diferentes Três modelos diferentes Olha só É É um tipo de Perrengue chique Né, Rom? Tem esse tipo É É assim Tudo é questão Assim Tem hora Por exemplo No meu caso Eu já sei que quando eu vou fazer Determinado projeto Na Eclipse Era de um jeito Pra fazer Pincar e cortar Na Cricante Era de um jeito Na Silhouette Você acaba se acostumando Mas assim Na hora da época A gente fica nervosa O pessoal sabe Que eu estou nervosa Acaba trocando os nomes Gente, eu troco o nome Até do meu Pimpolho lá em casa Pimpolho Filho de 24 anos Se for depender Dos elogios do pessoal Você está me dando super bem A Balsa Balsamos da Terra Diz assim Fico encantada Com os trabalhos Que a Tati faz Com o foil A Erika mora Acho que é Masha Susha Ó Ela falou assim Imagina os convites Para casamento Como devem ficar lindos Lindo Vejo as capas de planner Maravilhosas Ó Eu vou carregar aqui A minha base Na máquina Tá Deixa eu carregar ela aqui Boa tarde Aqui de Birigui Interior de São Paulo Legal Eu gostaria de saber De onde que é A nossa audiência Coloca aqui O estado Ou cidade Que vocês são Para a gente mandar um beijo Pouso Alegre Sul de Minas Pouso Alegre Sul de Minas Queria saber Que agora eu estou assim Guardo meus Pousa Alegres Guardo meus Pousa Alegres Ó Falaram que você precisa Dar aula presencial Para Escrever Brasil Que você tem Muitas informações Preciosas É o grupo VIP Concordo plenamente Com eles Vamos marcar Vamos marcar Próximas lives Gente Próximas lives Tendo bastante compartilhamento Bastante pessoas na live Eu sempre falo Que eu gosto De compartilhar Eu gosto de ensinar Então Vocês convidando Compartilhando Eu estou aqui Com vocês Ó Já deixei ela aqui Tipo um minutinho Esquentando Já carreguei a minha base Vou colocar aqui A minha ferramenta Olha isso aqui Prático Você não tem que ficar Colocando aqueles adaptadores Esse negócio é maravilhoso Vou fechar o meu carrinho Tá E aí agora A gente vai fazer o que Primeiro Né Agora eu não vou Tá aqui só o corte Né O vinco Eu vou desativar Tá O meu O meu corte E vou ativar somente A minha letra Somente pra cortar Aqui Tá bom Somente pra riscar Somente pra riscar Tá Deixa eu só olhar um negocinho Pra ver se tava certinho ali O vermelho é o vinco Deixa eu Depois eu coloco Pra ele cortar na outra Deixa eu ver E trabalhando por cor de linha Aí aqui pro material Que eu falei Que é o papel Tá Deixa eu clicar aqui O papel Coloquei onde tá cortar Eu coloquei Que é rascunho Ele já vai dar o desenhinho Lá da caneta Da silhuete E aí Ele já dá uma força 7 Dependendo do material Eu coloco uma força 8 9 Vou deixar aqui A 8 Vou subir um pouquinho Velocidade 5 Não precisa de muita pressa Não gente Tá O trabalhozinho Tem que ir feito na calma Porque o que acontece Que eu vejo muito erro É que as pessoas pegam Uma linfomeda Um de cima da hora E ela coloca Todo mundo na velocidade 30 A máquina dispara Gente Ela tem sentimentos Entendeu Ela tem sentimentos Vocês acompanham Que de vez que eu dou uns beijinhos De vez que eu dou brinco Ela tem sentimentos Então não faz ela correr Porque ninguém meta Deixa ela devagarzinho Olha lá E vou clicar em enviar Olha só Nossa Alguma pergunta Alguma dúvida Olha eu vou ler aqui A gente perguntou de onde Que a nossa audiência é E eles começaram a mandar Aqui as mensagens Então tem uma galera De Itabu Na Bahia Um grande beijo Um abraço Tem o pessoal da Itália Criciúma Santa Catarina Alagoas Belo Horizonte Alemanha Belo Horizonte Eu conheço a Dona Maria Angélica Dona Bé Sergipe Sergipe Aracaju Sergipe Dona Isabel Ai que legal né Bastante gente Bastante Olha só Eu tô achando Deixa eu ver Se tá certinho ali O meu pólio Se não tá erro Eu vou aproximar aqui um pouco Na câmera Pra nossa audiência Conseguir ver ainda Ai pegou em cima Da lachitei É mas aí tem um trucozinho Pegou ali A gente tira só aquele pedacinho E manda repetir Porque senão ela não sai Será que eu coloquei errado? Colocou Tinha que ser um pouquinho mais Até qualquer coisa A gente faz outra gente Não tem problema Até legal Às vezes eu falo Desses erros Que acontece Porque pode acontecer Na sua casa também Você pode estar fazendo acontecer Tá passando em cima ali Da fita Então aí o pólio Não vai pegar Mas aí a gente vai pegar E mandar passar de novo Eu vou tirar Depois a fitinha E mandar passar de novo A pólio aqui Tá vendo? A gente foi querer ser mão de vaca De economizar no pólio Não dá Pessoal Procurem já Está fazendo essa caixinha A gente chegou A quantidade Para mandar o arquivo A gente bateu na trave Mas acho que o pessoal Não quer o arquivo A dica que eu dou para vocês Montem uma E já comecem A divulgar Agora Comecem a divulgar E não tenham medo De colocar o preço De vocês Tá bom? Porque vejo Eu vou divulgar esse da lá É A cara da Tati Ah e se marcar Se postar nos stories Se postar nos stories Marcais Que é Brasil A gente recompartilha Para ajudar na divulgação De vocês Ah, eu vou fazer isso Todo mundo Então vamos lá Depois a gente vai ter Um momento print Isso E vai Eu acho que eu vou fazer Assim Todo mundo que der o print E marcar Eu vou dar uma outra caixinha Que eu estava desenhando Ontem Quem estava comigo ontem Gente Eu sou toda a gente Na sala de aula Que é uma pra braula Uma pequenininha Mas dá para você fazer Até também assim De coisa sem cola Como que aconteceu Vê se dá para você colocar Aqui A gente colocou a fita Muito aqui em cima Tá vendo Do foio Aí o que eu vou fazer Eu vou tirar a fita Porque se não Tá vendo aqui A perninha Ficou faltando até um pedacinho Aqui Tá vendo que ele não pegou Vamos ver se pegou Não pegou Tá vendo Então o que eu vou fazer agora É uma fita menor Eu vou É Eu vou pegar aqui Eu vou mandar passar novamente Só para pegar a fita aqui Para ele ficar esticadinho Só para poder pegar Esse pedacinho aqui Da perninha Tá vendo Do P Tá Só Vou mandar passar novamente Perguntaram aqui Se esse adaptador Serve para Camel 3 É A Camel 3 Ele já tem Na própria Na própria Carquinha Então você não precisa É para a maker A peca Acho que é o A Para o meu fato Que não tem É o A Tá Então para Para os outros modelos anteriores Já tem Agora Para a Camel 4 E a Portante Ou 3 Tá Você comprou a Foil Kill Você já recebe Esse adaptador De brinde Gente Isso tá Você não vai receber De brinde Ah Então vamos lá Então na compra da Foil Kill Vai vir as 3 ponteiras São 3 São 4 ponteiras Certo É uma fina Não São 3 ponteiras São 3 ponteiras 4 adaptadores Ah tá Fina Média E a grossa Certo E aí também vai O Foil Um pouquinho de Foil Né Para vocês De 3 cores Prata Rosé Gold E dourado E ainda vai esse brinde Os 4 adaptadores É Se você não quiser comprar O kit que vende os 3 Vende individualmente Vende individualmente Só que daí Um detalhe Aqui vai uma amostra de Foil Então comprem o Foil também E quando você compra Que é o elucário Que só tem uma ponteira Que você vai escolher Você que é fina Média Grossa Não vai Foil Então você vai ter que comprar Já o seu Foil Para você testar Tá bom? Tô Tô Deporei E esse produto Tem disponível No nosso site Romer Tem Disponível E dá para parcelar Também Se eu pagar No cartão de crédito Né Romer A gente não vai lembrar Quantas vezes Dá aqui Mas dá para parcelar Quem sabe Faz ao vivo Você vai mandar muito bem Tenho certeza A nossa audiência Aqui está torcendo Por você Vai dar tudo certo Gente Vamos chegar a 35 Ah O pessoal sabe Que eu sou malvada Se não chegar Eu não dou aqui Nenhum não Não dou não Carando para vocês Que vale a pena Vale a pena ter É que nem O outro Que eu fiz Uma outra caixinha Vale E já comecem A divulgar Ó Então agora O que que eu Terminou Terminou o Foil Eu vou tirar ele aqui Tá Vou desligar aqui Do meu computador E eu não vou Descarregar a base Tá Não vou Eu só vou tirar Aqui essa película De Foil Ainda ficou a biradinha Que a gente economizou Ali no No Foil Ó Vou tirar aqui Por isso que eu sempre coloco Ó Gente Eu vou me economizou Ficou porco Eu vou economizar de novo Isso daqui dá para usar também Dá Eu vou falar que eu sou assim também Dá para usar Eu sou contra-desperdício Gente Então agora eu vou colocar aqui Para cortar a tag E outra né gente Isso daqui é um material Que assim Demora para reciclar Na natureza Então quanto mais você conseguir Consumir do mesmo É melhor Agora o que que eu fiz Eu desatidei a configuração Da cor de linha Azul Que é o que eu estava fazendo Com o Foil E ativei a minha outra Que é uma outra vermelha Para cortar Tá Então agora Ela está aqui Eu vou colocar aqui Deixa eu Vamos ver se vai né O papel Vamos colocar a lâmina automática Eu vou colocar no 4 Agora botou para a lâmina Voltei para a lâmina Não vou colocar ela aqui Mas que é de boca Será que vai no 4? Perguntaram aqui se tem cupom de desconto Tem o cupom CUTPAPER 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 Aí o perfil é o CUTPAPER DESIGNER Mas aí o cupom é só CUTPAPER Isso Tá Lá no site eu não sei se tem isso de maiúsculo ou minúsculo Mas aí você pode Vai testando Vai testando Não Se tiver alguma dificuldade Só mandar mensagem no direct Que a gente ajuda vocês Então Assim Isso daqui Gente Não é Que não cortou Eu Tatiana Não gosto de deixar realmente chegar até o final Apesar que aqui eu deveria ter visto Que tem a bolinha ali Daí Já tinha que ir até o final Por que? Eu passei Ó Tá vendo Foi até Até foi até o final Cortou bem Cortou bem Mas se não foi até o final O que que eu ia fazer? Eu ia dar um picotinho aqui Eu ia destacar Ah tá Eu gosto de fazer Às vezes não deixar ir até o final não O acetato permite né Fazer isso Permite Olha aqui gente Ah só mostrou Deixa eu olhar Ai Azei Olha só pessoal Olha Olha o preenche negro não sabe Coloca cadê a foto Tem que dar um fundo escuro Que aí eu consigo mostrar legal pro pessoal Aqui Coloca Olha pra você ver Olha esse preenche negro Olha só Que legal pessoal Fala a verdade A Tati merece ou não merece Muitas curtidas 35 pessoas no mínimo Vão compartilhar E vale muito a pena Você fazer convite O nome Gente Olha só Sabe que as vezes assim Pode fazer só a tagzinha Que vai pro convidado Com esse detalhe Eu já fiz caixinha Eu tenho até uma caixinha de páscoa Que eu fiz ela toda a decoradia Páscoa? De páscoa Tá Aí agora Eu vou pegar aqui o outro papel Olha só Olha os comentários O pessoal tá arrasando nos comentários A nossa audiência hoje Perfeito Lindo Arrasou Lindo Palmas Que lindo Pessoal A Tati Arrasa Arrasa E deixa eu falar uma coisa pra vocês Gente Eu não brinco Antes eu não ter brincado de papelaria Eu trabalho com isso Eu trabalho com venda O meu forte É a venda do produto final Eu falo que eu sou a papeleira artesã mesmo Eu tenho a minha loja no 7 Tudo é pra gente ganhar dinheiro Entendeu? E outra Vocês não podem ter medo De colocar o preço de vocês nos produtos Viu? Bateu 35 É Agora tem que manter Tem que manter Vamos manter Mas o arquivo a gente já vai liberar Saiu Volta 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 Quem saiu aí volta Tem que manter Agora eu vou cortar 3 florzinhas Que é aquela florzinha Facinho de montar uma rosinha Que ela é enroladinha A gente chama de Tem gente que é aquela florzinha É Ai eu não gosto dessa florzinha Tô tanto de montar Ai meu Deus do céu Deixa eu ver Você vai montar Florzinha Florzinha Eu prefiro essa flor Tem uma flor montada aqui Já prontinha Que é mais bonita A rosinha A minha rosinha Eu vou fazer Você queria um efeito Tati Com carimbeira Queria Mas eu não vou fazer com carimbeira Eu vou fazer com foio Com foio Enquanto o homem Eu vou cortar Manda cortar a florzinha aqui Deixa eu ver Vou ensinar a técnica Aqui pra vocês Enquanto tá cortando ali A gente pode usar a O foio Também pra dar uns efeitos Bem legal Tipo de Como é que chama? Pátina Tipo uma página Então o que eu vou fazer Eu vou passar um pouquinho De colar repeteco Gente, essa eu não sabia Um pouquinho E vou espalhar Tá vendo? Até aproximar aqui Vou espalhar Vou espalhar bem pouquinho Bem pouquinho mesmo Gente, não é pra enxergar o papel Quando ela tiver mais ou menos Seca o toque Porque é bem rápido Essa cola Ela não tem muita água Então ela seca rápido Tá vendo? Mais um pouquinho Ela ainda tá vendo Mais um pouquinho Eu vou fazer do outro lado Gente Eu não sabia Não, não sabia Eu já tinha feito Mas não Eu não sabia Pra fazer isso Fazia Que hora ela faz Até Até encasguei Nossa, já 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 Deve ter secado Um pouquinho Do outro lado Vou passar aqui Um pouquinho No meio Também Pra dar esse efeito De desgaste Né Ó O que eu vou fazer agora? Aquele pedacinho Que sobrou Aquele pedacinho Que é pro lixo Olha só Por isso que eu guardo Eu coloco aqui No canto Dou uma espregadinha Ó Chocado Transferiu Não sabia Gente Juro Não sabia Caramba Que legal Que ficou Olha Gostaram Deixa eu mostrar aqui Pertinho Pra nossa audiência Olha só O efeito Que ficou Pessoal Então ele passou Um pouquinho De cola Coloca mais E quando a cola Ficou Seca O toque É isso? É Ele passou O foil E olha O efeito Que dá Rômeo Lindo Lindo Olha Vamos fazer Vou fazer aqui Na tampa Agora Aquela frase Clichê Não merece palmas Merece tocantinhos Inteiros Aqui ó Gostei do chocolate Mandou muito bem Olha Vai fazer de novo Aqui Tentar aproximar Aqui Para o pessoal Conseguir ver Passar agora Aqui na beiradinha Da parte de cima Olha Aqui é bem No acabamento Quando você já estiver Pronto Tudo pronto Para fechar Aí você faz isso Aqui ó Aqui eu passei demais Tá vendo? A gente sabe Que passou demais Quando a cola Está branca A gente vê A cor branca Mas quando ela Está transparente Ela está Está numa medida Legal já Muito legal Eu vim aqui Ensinar E acabei aprendendo Também Adoro isso É Tô pela configuração Baixinha aqui Deixa eu só Tô com o Romeu Vai fazendo Porque eu já estou Apaixonada ali Eu vou mandar Com ele aqui O ovo Opa Adorei essa dica Muito Muito boa E aquela questão Que você falou De guardar O pedacinho Do foil Para quem não Acreditava Que poderia utilizar Aquele pedacinho Do foil Na máquina Ainda Na verdade O que acontece Você já precificou O foil Na aplicação Do acetato Então você não está perdendo Não Então esse pedacinho Que sobra Na verdade Acaba sendo Um lucrozinho Que você compreendo Porque está fazendo Patina com foil Olha A gente viu Vocês podem pegar Fazer aí Depois Fala Olha a dica Que eu aprendi Faz um Faz um story Marcando E ó Gente Outra dica Esse efeito Só dá para fazer Com foil Para mink Ou Para foil Quill Da mink Não vai dar certo Porque ele tem que ser Aquecido Para pegar Então esse efeito Aqui ó A aplicação Fria Só com foil A folha Do frio Desse jeito Tá bom É o foil Da repetência É o foil Da repetência Enquanto isso A Tati Está arrepiando Ali Cortando Várias florzinhas Quem gostou Dessa dica Do Rommel Manda coraçãozinho Aqui na nossa live Porque ele Arrebentou Adorei Adorei Eu quero ver o pessoal O outro Eu vou fazer com a carimbeira Eu fiz um efeito Zinho Dela no plantinho Tá vendo Olha Chegou uma pergunta Da nossa audiência Rommel Ela perguntou Se o foil Pode ser usado Por cima Da laminação De uma capa Esse foil Que pode Qual foi o que o Dá Para Que pode passar Na mídia net Não É que assim Seria legal Fazer o teste Eu até posso Também Fazer Porque assim Com o BOPP Faz um testezinho Para ver Eu acho Que pode sim Você não pode Colocar Uma velocidade Muito Uma pressão Muito grande Por exemplo Coloca uma pressão Muito forte Aí a lamina Vai acabar Arrasando Entendeu E eu recomendo Também fazer Com a ponteira Média ou a grossa A filhinha Acaba dando Uma danificadinha No BOPP Rapidamente O pessoal Vai falar O BOPP Eu até trouxe O BOPP Aqui Para colocar Um acertado Ai que legal Mas aí A gente não tem Um link aqui Mas não se preocupe Se não der Eu gravo A dica E mando pro pessoal Porque aqui A gente faz assim Ó Já tá subindo uma hora Da live Ah mas a live Tá muito boa Tá muito gostosa O pessoal tá compartilhando O pessoal tá mandando coração O pessoal tá mandando coração A gente já tá batendo 40 pessoas aqui Olha só E as dicas que vocês deram Enquanto você tá cortando Eu vou Com outra dica E acabamento É com as suas embaladas Tá com uma cara Mais profissional Uma pegada Mais artesanal Mais personalizada Que é O envelhecimento Usando carimbeira Tá Vou usar essa carimbeira Power Crush E E uma dedeira E uma dedeira Olha só Pra aplicação De carimbeira Essa daqui Né Vem nesse conjunto Aqui da Uiá Essa caixinha já é linda Vem com A embalagem Vem tudo isso daqui Minha caixa de acrílico Com as Com as dedeiras No formato redondo Circular E triangular Vou colocar aqui no dedinho Vou pegar só um pouquinho Porque essa carimbeira Ela é bem molhada Tá É bem úmida Olha Só uns pinguinhos Aqui Segura E Eu vou fazer na mão Mas eu gosto de fazer Na base Olha Só Só de levinho Aí Passando Passando Nas beiradinhas Pra dar essa caravinta O que que eu passei aqui Esse papel Essa caixinha aqui Já abriu Já foi Já andou Já viajou De metrô Várias vezes É Ele tem a massa branca Então o que que eu fiz Eu quis Passar nos cantinhos Pra tampar Essa parte Que ficou a massa branca Tá Mas isso aí Foi uma escolherinha Deixa eu Vamos ver aqui agora Deixa eu ver aqui Que a pessoa Tá Ficou impressionada Ali Cortou Deve ficar a vintage Fica bem legal Ficou muito bom Muito bom Isso aí Eu ainda tô chocada Com a dica do homem Gente Adoramos a dica Do homem Esse foio também A gente pode aplicar Até com fita dupla face Sério? Até com fita dupla face? Você pode esticar Com fita dupla face Onde você quer colocar Tira Coloca Depois você tira A camada de proteção Da parte de cima E coloca o foio Aí tem que dar Essa esfregadinha Com a mão Essa esfregadinha Com a mão Pra esquentar O foio? Não É pra aderir mesmo Não é pra esquentar Não É pra aderir Tira aqui pra minha Rosinha Muito, muito legal Ó Falta o detalhezinho Por favor Qual é o Instagram dela? Fala aí Tati Arroba Cutepaperdesign Gente O Homer vai falar Que ele fala chique Fala aí O pessoal fala inglês A pessoa coloca o nome Em inglês Na empresa Cutepaper 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 Sabe o que que é As minhas empresas Quem deram o nome Foi o meu marido E o Alex Fala inglês Eu não falo nada Aí coloca esse nome Eu falo tudo Portuguesada Do jeito que escreve Eu falo Assim Mas é chique Cutepaper Não E as suas alunas Já estão aqui Colocando Arroba Ajudando Ai gente Eu amo Essas meninas Do meu grupo Gente Obrigada Não vou falar Porque você não Vai chorar Porque você sabe Como é que eu sou Eu amo Me ajudam Bastante Mesmo É A chefe A chefe Ah peraí Agora você vai passar rapidinho Não pode Ai meu Deus de amor Sabe por que Ela vai na live de todo mundo Gente Minha primeira vez aqui Ai meu Deus de amor Mas sabe aqueles negocinho gostoso Aqui dentro Tem uma ali pra vocês Assistir Olha a dica Ah Ah que lindo Aprendi agora Vim na live Eu escutei Vocês estavam falando Do foio Gente Maravilhoso Olha isso Cadê? Eu não Só virei do lado Isso tudo é um calor Terça-feira Nós passamos aqui Um sufoco Mas tudo bem Tem o ar As lives Eu sei Gente Na live do Dia das Mulheres Foi muito legal Vale a pena Vocês voltarem E poder ver Tá Repetir A Vivi Fez um caderno de disco Lindo Maravilhoso A mesma coleção Que eu estou usando A camiseta Que foi feita A eco bag Junto A camiseta Com a eco bag Tá lá em cima Guardada Todo mundo quer A eco bag Guardada E no final A minha página Maravilhosa Tá legal Ah é Porque eu estive No computador Do meu marido Ó Pra ele ver Depois tem que fazer Uma zoom Com a foto do Matheus Não é? Do Matheus Quando ele chegar Do Matheus Todo mundo sabe Que você volta Gente Estou indo Saindo pra visitar Um cliente Que acabou De abrir Uma loja Maravilhosa Se ele tiver Ele está na live Hoje ou não? Eu não os vi Aqui Ah Ele estava preparando Tudo lá Mas eu vou lá Vou na loja Do Vini E do Antônio Na Decore Cráfico Decore E vou lá conhecer Beijos Beijos Maravilhosa Onde está o meu? Perto Tá sempre ali Tá ali É pra gostar Tchau gente Ah gente Alguém comentou aqui Que foi nível Do nosso amigo Do Romba Cantaram Parabéns Maravilhosa Maravilhosa Você Nessa lata Querida Muita felicidade Muitos anos De vida Uhul Ontem ele só falou Pra mim assim Que ele não veio Que estava de forma A fechadinha A fechadinha É É Que ganhou Então o valor Do frete Que é pra mim Aqui em São Paulo É o valor Do frete Pra quem vai Pro Rio Pro Minas É o Specifique Não vai sair Tão caro E vale muito A pena Pra guardar A caixinha Eu guardo Eu sou uma pessoa Quem me conhece Sabe que eu guardo É como no caso Se você passar A cola Não dá Mas o pessoal Guarda a caixinha A tagzinha Gente Conforme O pessoal Que mexe Com o scriptbook Também Pode tirar a tagzinha E guardar depois Dá pra fazer Muita coisa Fazer bastante coisa Dá Eu gosto De um O regalo O pessoal perguntou Se a live Ficará salva Sim Ficará salva Os arquivos Ficarão disponíveis Em nosso Telegram Para acessar O Telegram E participar Do nosso grupo Basta acessar O link Na nossa bio Lá terá o Telegram Como também As nossas Outras redes sociais Tik Tok Pinterest Canal do Youtube Acesse Segue a gente Em todas elas Eu tô gravando A tela do computador Depois eu vou mandar Um vídeo pro pessoal Pra ver se eles fazem Uma vontade Pra mandar também Lá no Youtube No canal Pra vocês Qualquer dúvida Se vocês tiverem A gente pode me perguntar Perfeito E o pessoal Mandando um monte De mensagem bonita Que parabéns Romel Que Deus te abençoe Te ilumine Nossa Muitas mensagens Trinta e cinco Trinta e cinco Olha só Eu já não vou Eu tô do vinte A gente é da turminha Do vinte Né Tati Tati Agora Tem que enrolar É Enrolar Passar com a linha Já vem Enrolar Deixa eu ver se cortou Eu tô sem pinça Não cortou Tá vendo? Não cortou Tati? Não Mas aí Isso aqui é uma Catarina nossa Que tá dando ali O truque novamente Tá? Por que? Por que que não cortou? Por que que a pessoa Não fez o teste de corte Antes Eu sempre falo Mas se você Faça o que eu falo Como é que é o ditado? Faça o que eu falo Não faça o que eu faço Exato Entendeu? Lá em casa eu sempre faço E eu faço o teste Praticamente quase todos os dias Viu gente? Sério mesmo Todos os dias? É porque assim Tem horas que eu corto Uma coisa Só que eu corto Outra Eu já faço o testezinho Pra ver a lâmina ali Como é que tá E às vezes eu tiro um dia Amanhã eu posso cortar Na tarde pra montar Às vezes vice-versa Eu crio muito à noite À noite é o meu horário de friar Sentadinha na minha cama Bonitinha ali Fico no lote do que eu fiz Fico friando ali na A colégia até já costumou De dividir o lote do que eu fiz Lá com ele A gente foi no bem O marido stack lover Marido stack lover Ele é o Uberido Uberido É Estudo de marido com Uber Uberido Agora é o marido stack lover Adorei O Uberido O Uberido Diz que o Uber é dirijo Né É o Só que isso aqui Ele fala assim Você não vai fazer sujeirinha Ah Eu falo sujeirinha É Sujeirinha Você não vai fazer sujeirinha Gente O Alex ele me ajuda Mas Enquanto eu falo 10 caixinhas Ele falou uma Mas ele é muito detalhista Muito O Alex ele é muito detalhista Meu filho também me ajuda Me adora Me ajuda Que lá Todos são Todo mundo Bota todo mundo pra trabalhar Vamos lá Vamos ver se o homem tem a configuração ali Ih tá ainda não Não foi Peraí A lâmina mudou Dá pra ver aqui Sabe qual que ela tá Vamos colocar de novo Enquanto isso o homem tá enrolando a florzinha ali É A gente tá dando tempo pro homem enrolar ali Que ele falou que Que essa daí é um pouco mais difícil Ai cadê a fitinha Vamos colocar na pavizinha Cadê a nossa pavizinha Aqui Ah Cadê a fitinha Eu vi que vocês estavam falando de alguma fitinha Que você tinha aqui É Vai navegar Casal top Alex e Tati Da dancinha Ai gente Quantas pessoas a gente tá O pessoal caiu né Caiu um pouquinho Caiu Se vocês chegarem às 5 horas Eu gravo o Alex dançando um ponto de fada Com a calça aqui em cima Com a caixinha da tátua Sacanada Vamos lá Ai gente Cadê a Dona Maria Dona Maria tá me cobrando esse vídeo do Alex faz tempo Dona Maria Ai meu Deus do céu Agora eu empolgui aqui Nem vi se cortou Senão eu vou te fundar Ai cortou Olha lá Gente Ó Chegar às 50 Pessoas na live Eu faço o Alex gravar O videozinho com o negocinho de coelhinho Dançando um ponto de fada Tati Coitado Alex Tô te defendendo Ele nem tá aqui pra poder se defender Eu não tenho que fazer o papel Mas ele Não Ele fica Ai meu Ele aqui tá meio tímido Mas ele vai Você é uma mulher doida Não é à toa Gente Vem 50 Bora gente Alex dança muito Mas eu não tenho que dançar gatinho Mas você dança Escreve Marinho Escreve Pronto Pronto Já estou seguindo a Tati É Eu tive que pra cortar Foi a configuração na lâmina 7 Uma passada Tá Eu já tinha passado Tá Na 3 Na 4 Não foi Tá bom Esse daqui É o Ele Acho que é o 200 Tá Tá bom E aí Vou dar meu olho Entrou um cisco Acho que é um dos meus cílios falsos Entrou meu olho Gente é facinho É facinho Mas que demora Não Aqui não Vai A gente reclama Não é que estou reclamando É que ela demanda um certo Umas Eu acho que tem que ter um dedo muito grande Tipo uma mãozinha Na verdade Tem uma ferramenta Tem uma pinça Eu uso uma da Cricut Que é aquela Como é que chama De kill De kill De killing De killing Ó gente Tá vendo como é Beleza Aquela ferramenta de killing Que você coloca o papel E enrola Não é verdade É muito boa Você não precisa acreditar Que eu já fiz até com a furadeira Com a furadeira Com a furadeira A gente tem uma ferramenta Da UI Se você tivesse me falar Eu tinha separado Tem uma ferramenta Da UI É Que nada Que a gente não possa gravar Um reels Depois E mostrar Essa ferramenta Um homem fazendo Essa cruesia Com essa ferramenta Ó Nossa Nossa E aí Já chegou a cinquenta Cadê meu marido Vou ligar pra ele Amor Você vai ter que dançar Dança um conto de fada Em casa A dona Tem a dona Maria Angélica Ela é uma seguidora Um amor de pessoa Posso falar muito Porque eu não vou chorar Porque eu falo Que ela é minha avó Minha mãe Ela é tudo E ela tá louca Pra ver o Alex Dançando um conto de fada Então agora Marido Scrap Lover Se eu chegar Cinquenta pessoas Aqui nessa live Uberido Uberido Não Agora errar Aqui é o Marido Scrap Lover Uberido é só Quando ele me carrega Quando ele me traz Já pensou Com Tinharia de coelhinho Tinharia de coelhinho Meu Deus Pessoal fala Perciso Tá aí Perciso Vai falar Coitado Gente Não sei se ele já foi embora Não Não sei se ele já foi embora Ele entra muito cedo Aqui na empresa É Eu vi isso Que você ia falar Aí ó Ele falou Falou Já terminou Fez Olha só Eu fiz só uma Aqui a sua Zinha Agora vamos decorar O homem vai pegar A fita lá Que cor Que coisa Que coisa Que coisa Que você acha Que combina Aqui Deixa eu falar Ela vai passar aqui Então Ai a rosinha A rosinha né Pessoal Eu não sei onde a gente Colocou aqui Daqui a pouco eu vou achar Lembre que depois que vocês Usaram a base de vocês Colocar aquela película Que vem com ela Tá Pra vocês poderem Tá Guardando a sua base Se você vê que ela Tá muito sujinha Vocês já limpam Já tiram Ó Tá vendo Tem um papelzinho aqui Já dá uma limpadinha Como que você costuma Limpar as suas bases Eu limpo Com o lençinho umedecido 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 Ela não tem nada Ela só tá Tá vendo Um pedacinho Tá Eu tirei aqui Que não é caúnia Um pedacinho de papel E guarda E essa película Sabe o que vocês fazem Faz uma marquinha Do lado dela E deixa sempre O mesmo lado Pra você colar na base Porque o outro lado Às vezes tá pegando Um pozinho Tá Então você fala Esse é um lado Que vai sempre Ficar colado na base E o outro lado não Tá Porque ela pode Pegar um pozinho Tá bom E base dura bastante O Rombo já deu Uma dica muito legal Assim que eu comecei A conhecer a Sulete Que ele colocar O lado da película Virada pra baixo Uma dica bem bacana Também pra nossa audiência Pra película Sempre ficar na base E não descolar E pegar poeira A gente vai colocar aqui E vamos montar Agora só falta decorar Colocar a florzinha A florzinha também Eu dei uma sujeirinha nela Mas pontinha Pode até Eu trouxe uma rosinha Aqui pra vocês Essa rosinha eu fiz também Com cardstock Olha Não possa gente Olha a cozinha E aí Alguém tem alguma pergunta Alguma dúvida O pessoal tá mandando Pessoal Tem alguma dúvida Coloquem aqui Nos comentários Fiquem à vontade Para colocar qualquer dúvida Outra coisa Que eu não falei pra vocês Do estúdio Business Vocês podem usar Mais de uma torta de recorte Pra tá recortando com ela Quem tem duas silhuetes Três silhuetes Você pode tá usando Ao mesmo tempo Pra tá Mandando fazer o corte Muito legal E aumentar a produtividade Né Tati Isso Aumentar a produtividade Né Legal Muito bacana Então também Quando vocês forem fazer o pedido De vocês Quem tá começando Porque eu até Comentei com algumas pessoas iniciantes Comprar mais de uma base Deixar uma lâmina De reserva Tá Sempre é bom ter uma lâmina De reserva Cortou E você vai colar Vai colar assim Pode Pode Só faz a sujeirinha Ah Durinha de papel Ela quer ver um pouquinho Mais de detalhe A caixinha Só um minutinho Que eu vou aproximar Aqui pra vocês Tá Olha só Como que tá ficando Nossa caixinha aqui Aqui eu coloquei Um docinho fake Né Que o verdadeiro a gente come Não dá pra ver se Olha gente Olha que lindinha Aqui eu não cortei a outra Ó Rômeo Eu dou isso Mas não faz mal Gente Que é o mesmo papel Tá Nós não faz mal Aí vocês vão montar De vocês Do jeito que vocês quiserem Tá Olha Colou o meu plano Tá florzinha Esperem um pouquinho A gente cola Depois vai deixar secar Ah tá Ai gente Amei Eu gosto muito de brilho Eu gosto de folha Eu adoro essas coisas Eu sou uma pessoa Muito discreta Né Muito assim Jura Dispetíssima Fala um pouco Já tá aqui colocando Marinho Pode dançar um pouco De fato Imagina Discreta Existe essa palavra Discreta 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 O que eu sou Para ver é uma pessoa Que eu tenho várias palavras Que eu invento Ah tá ficando muito legal O projeto Ó Vou mostrar aqui Para o pessoal Que tá chegando A Maria Isabel Ela tá pedindo A demonstração da caneta Só que a gente tá sem ela Aqui no estúdio Qual que é a caneta Rômeo Rômeo Acho que deve ser Ah não foi o que o da mão De fazer da mão Ah Está eu Ou a Maria Isabel Vamos fazer assim ó Ela tá sem ela aqui Ou o Rômeo faz Eles fazem uma outra live Ou então A gente tem anticaligrafia Né É A gente só tem anticaligrafia aqui Mas no nosso canal no YouTube Tem vídeos tá Mostrando ela Como funciona Aí você pode estar dando uma olhadada lá Sabe qual que é o canal? O canal é Cake Scrap Brasil Você encontra lá Todos os nossos vídeos Temos vários vídeos Diversas dicas A gente fez Há um tempinho atrás Uma maratona Com diversos vídeos O Rômeo apresentando A Elan A Pri Lanaro Do Casal Super O Ale A Elane Foi Teve bastante gente bem legal lá Trazendo diversos conteúdos Muito bacana Quando eu comprei a minha A minha A minha Caminadora de disco Eu fui lá Ver como é que usa Como é que tirar as informações Tem Tem bastante coisinha bacana E Siga também o nosso O nosso YouTube Siga o nosso Se inscreva no nosso canal A gente tá presente também No Pinterest A gente libera algumas ideias lá A gente tá disponível No TikTok também A galerinha que Que já começa a utilizar Um pouquinho Que gosta do TikTok A gente libera vídeo E dicas lá também A gente tem O nosso Telegram Ó gente A caixinha decorada Pelo Rômeo Ai caiu outro Negocinho aqui Ai a minha caixinha Ó Não tem Olha Os docinhos já comeram Vou aproximar aqui Já comeram os docinhos Antes da live Olha só Dá pra ganhar dinheiro Sim Tá Ó Tati E você tá falando De ganhar dinheiro Essa caixinha A matéria A matéria Prima dela Foi bastante papel Uns dois reais Pra fazer uma caixinha dessa Você vender por um seis Você tá no lucro Legal Entendeu? Dá E assim Ai mas aqui Sabe o que acontece muito O que o pessoal fala Eu vejo muito isso em grupos E também comigo já aconteceu Na minha região não vende Na minha cidade não vende Aqui não vende Gente Não vou mentir assim Comprar uma prótere Pra algumas pessoas Não é barato A pessoa vai lá Às vezes pega só aquele dinheirinho Que tem e compra uma prótere Aí vai lá Pega uma caixinha dessa Gasta dois reais Pra fazer E vende a dois e dez Dois e vinte Dois e trinta Como que você vai pagar A sua prótere Então assim A gente fica com medo A gente fica com medo Assim Mas você tem que começar A falsificar Eu assim Agora nesse momento Eu tive uma reviravolta Que eu vou todo um pouquinho No assunto de uma live Que a gente comentou Acho que foi uma das primeiras lives Que o Sábio me conheceu Lá em Minas Até chorei Que eu sempre fui Dependente do Alex O Alex é quem paga As contas lá de casa Não vou mentir Eu sempre trabalhei Mas não Tinha aquela preocupação Quando o Alex Perdeu o emprego Na Covid Desculpa a palavra A água bateu na luna Meu marido perdeu o emprego Isso é meu marido Morre Meu marido é diabético Meu marido é IPT Meu marido é pavô no coração Entendeu? Então a Tati Parou de brincar um pouco Sempre aí De brincar um pouco Hoje assim Teve meses De eu não ganhar Não vou mentir Pra vocês Por que O meu preço é esse Eu sei que Determinado cliente Não vai Mas vai aparecer Cliente bom Que compra Eu tenho hoje Cliente bom Que compra Os produtos Então é você também ver E tem hoje Você pode fazer Um modelo de caixinha Por exemplo Você pode fazer Só a parte de fora E vender Mais em conta Então eu quero fazer Com a parte de dentro Então eu vou vender Por um outro valor Então é uma caixinha Que você pode mudar Entendeu? E vale O pessoal gosta muito Um bom produto Ah outra coisa Ah não vou ter Outra caixinha Faz uma tag personalizada Com foil Olha o CV Dá um diferencial No seu trabalho E não tenha medo Coloque em grupo Esteja pensamento positivo Gente Não fica Ah meu Deus Não vou vender Meu Deus Pensamento positivo Vai Não fica sempre positivo Perfeito E se você tiver dificuldade Pra fazer a formação Do preço A nossa dica É a O aplicativo A preço Que vocês encontram Nas lojas De aplicativo Do seu celular Tá bom? Eu vi vocês falando Eu não baixei ainda Mas eu vou baixar Isso é bem legal Vocês vão gostar bastante Lembrando que Esse adaptador aqui Da Camel 4 E da Portanto 3 Você só encontra Aqui Na verdade assim Aqui comprando Na Scrap Brasil Ou nos parceiros Os parceiros Os parceiros também Os parceiros que vêm Já recebem Os parceiros da Scrap Brasil Aí você vai receber Essa ponteirinha Que ajuda Vamos citar alguns parceiros Temos a Pentecolor Quem mais? Ah tá São muitos Aí fica até chato A gente esquecer De falar de alguém Mas aí se você tiver dúvida Se tem na sua cidade Ou não Uma loja parceira Você pode mandar uma DM Que a gente responde Aí pelo Instagram É boa Faz o seguinte então Pessoal Se vocês quiserem Um produto E vocês quiserem Digita nos comentários Pode mandar também No nosso direct Manda o produto Que você quer E a cidade Que você está falando Estado Que a gente faz A indicação Dos clientes parceiros Ali da região Agora eu só vou fazer Uma pergunta curiosa Quando que vocês vão Liberar o arquivo Lá no Telegram? Lá no Telegram? Não é gostado A gente pode liberar A gente consegue liberar hoje? Ou se você mandar? Então tá bom Então eu vou salvar ele Em SBG Perfeito Estúdio pode? Bom Não Então tá SBG E DXF E vou colocar Uma fotinha Com o tamanho Que tem que estar Tá? Um detalhezinho Às vezes Na Cricut Você vai ver Que ficou No limite Não faz mal Você diminuir Meio centímetro Tá bom? Não faz mal Porque a base Aqui do docinho Dessa segunda Aqui Eu fiz até Um pouquinho maior Do que da primeira Tá? Porque elas pensando Já nisso Na Cricut Você diminuir Meio centímetro Pra cabecetinho Na área de pote Não faz mal A gente não Não disponibiliza Em estúdio Porque faz parte Das boas práticas De quem usa Silhouette Câmbio A gente só pode Na verdade Assim Só pode ter Aqui do estúdio Da loja Da silhuete Da loja oficial Tá bom? Ah, entendi Ninguém mais pode É... Revender Em estúdio Ou compartilhar Aquilo A não ser A própria loja oficial Perfeito Eu vou deixar Essa aula Ela perguntou Aqui Manda o link Do telegram Cris Eu não consigo Mandar o link Aqui diretamente Nos comentários Porque ele não Fica um link Clicável Tá? Então fica um pouco Difícil Se você precisar Você pode Entrar em contato Pelo direct Que a gente Disponibiliza Por ali Ou O link Do nosso telegram É como você vai fazer Para acessar Você vai no bio No link Que temos Na nossa bio Clicando lá Ele Você vai abrir O site E lá vai Embaixo Na parte inferior Vai ter o Logozinho Do telegram Você clicando No logozinho Do telegram Você já vai Se direcionando Para o nosso grupo Você pede A participação Tá? Entra na hora E aí a gente Hoje Até o final da tarde A gente libera O arquivo Tá bom? É isso aí Tati Mais alguma Picadinha? Não, só muito obrigado Eu tava bem nervosa Bem nervosa mesmo Mas tô um pouquinho Mais calma Gente, brigadão Por vocês terem chegado A nossa meta Né, a nossa meta Era assim Mas tudo bem Vocês que estiveram aqui Comigo Tô muito, muito feliz Espero voltar mais vezes Eu mesma já dormi Direto pra me convidar E brigadão Brigadão E eu quero que vocês Façam a caixinha Nos marquem E também eu quero Que o pessoal Que fizer essa dica Aqui do foio Também nos marquem Vou ficar muito feliz Agora é o momento print Vamos fazer um print No momento print Preparem aí pessoal Pra printar E marcar nos stories Então você tira o print Aí da sua tela Faz o print aí No seu celular E marca nos stories Com arroba Scrap Brasil E arroba Cutie Paper Perfeito Gente, tipo Cutie Paper É designer É só cutie paper Não É, cutie paper É designer Pessoal Muito obrigado Pela presença De vocês Em mais uma live Quinta-feira 15 horas Se não me engano Era especial Do dia do artesão Né, isso Tá, foram três lives Também vai ser Maratona de live Começando às 10 horas Às 15 horas E às 19 horas Se não me engano Bom, a gente A gente vai colocar Direitinho aí O agenda Do dia 17 Tá bom Mas a gente aguarda Vocês aí que vai ser Um dia bem especial Pra comemorar O dia de vocês Um dia especial aí Dedicado ao artesão E ao artesanato Muito obrigado Quem tiver alguma dúvida Manda direct Que a gente responde Tá bom Beijão Boa quinta-feira E a gente se vê Na semana que vem